Olá, boa tarde a todos e a todas e a todes, porque hoje eu tomei um puxão de orelha em relação a isso e a gente vai incluir todo mundo nesse olá. Estamos aqui, retinha final de dezembro, usando nossas últimas forças para continuar com as nossas ações formativas, né Paulinha? É isso mesmo, a gente está encerrando o ano, hoje é a nossa última live de 2020, para a semana que vem vai ser só um bom ano novo, porque Feliz Natal já é hoje mesmo, né? Mas a gente está muito contente que vocês estejam aqui com a gente, assistindo mais um dia, uma formação muito importante e assim, temos sempre aqueles recados básicos que são necessários, né Karina? É isso aí, os recados básicos necessários são quais? Gente, para vocês ajudarem, que o canal tenha continuidade, que a gente consiga continuar trazendo gente deste nível aqui para o nosso canal. Nós precisamos que vocês nos ajudem. Nos ajudem como? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo e apertando o sininho, porque toda vez que você aperta aquele sininho, você recebe as notificações de tudo que a gente produz aqui no canal. E sem a ajuda de vocês, a gente não tem como dar continuidade, né Paula? É isso mesmo. E a gente pede para que vocês não se esqueçam de compartilhar bastante e deixarem os seus comentários. Hoje a gente vai ter o prazer imenso de estar compartilhando com vocês a nossa querida chefa, que é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa! Uma referência à educação inclusiva na rede pública daqui da cidade de São Paulo, tanto na questão do trabalho, na questão da educação inclusiva, e na formação de educadores, coordenadores pedagógicos, gestores em geral. Então a gente tem um super prazer de estar compartilhando com vocês esses saberes da nossa querida Soraya. Soraya, com você, muito obrigada por estar aqui fazendo só. Bem-vinda! Gente, obrigada. Acho que o prazer é mais que meu, a honra de estar aqui falando desse lugar com tanta gente, mas foi tanta gente sabida que passou por aqui já, que é uma honra gigante. Mas antes de eu começar a falar, eu vou me apresentar. Meu nome é Soraya. E a gente está falando em inclusão, então... Eu sou uma mulher preta, gordinha, de cabelos grisados. Porque a gente não sabe se a gente tem alguma pessoa cega nos ouvindo. E é importante que eles saibam quem está falando. E essa coisa do todes também é super importante, porque quando a gente fala em inclusão, a gente fala também nas questões de gênero. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e a gente tem que aprender a fazer isso. Isso não é nato. A gente aprende. Bora lá, Karina? Você põe a apresentação para mim? Bora lá, mas nas primeiras falas da mulher, eu já fico assim, ó... A gente já fica encantada, porque é puro ensinamento. Eu quebro a perna. É puro ensinamento essa mulher. E é isso, gente! E é nesse nível, a nossa chefe. Já podia fechar a live, porque a mulher já deu o recado. Vamos lá. Vocês são duas bobas. Bom, vamos lá. Eu escolhi como tema a questão da educação inclusiva como sendo mais que uma possibilidade. Na verdade, ela é, passo próximo, Karina, uma necessidade. E ela não é uma necessidade só para algumas pessoas. A professora Luísa Cristóvão fala que a gente precisa escovar algumas palavras. E a gente vai escovar algumas palavras antes de começar a falar dessa história das pessoas com deficiência. Vamos chegar lá. Mas vamos escovar algumas palavras primeiro. Porque as coisas, elas... Foram aparecendo ao longo da história sem serem muito bem construídas. Sem serem muito bem ditas. Né? E a gente precisa escovar essas coisas. A gente precisa ir trazendo isso à tona, à vista. Passo próximo, Karina. Então, vamos falar de diferença. A gente falou um pouquinho de diferença agora, no começo. Estou eu aqui, uma mulher preta. A Paula e a Karina, duas mulheres brancas. E a gente tem diversas questões aí acontecendo ao longo desse processo todo. Somos diferentes. Porque somos seres humanos. E se a gente olhar em volta, tudo nesse planeta é diferente. Tem nada igual, graças a Deus. Porque se fosse igual, ia ter menor graça. Ia ser um lugar chato. Inexportável. Então, a gente precisa falar de diferença. Mas a gente precisa falar de diferença, entendendo que diferença é um negócio construído. E a gente vai entendendo isso ao longo desse processo. Passa aí o próximo, Karina, por favor. E a gente vai falar de inclusão. E aí vem a história do escovar as palavras que eu falei, que a professora Luísa fala. Eu gosto muito disso. Inclusão é um substantivo. É o nome de alguma coisa. Né? Desculpa aí, gente. Estou me tocando no meio do caminho, perdão. Então, é um substantivo. É o nome de alguma coisa. Esse nome, ele tem que ser entendido de onde veio. Ele diz muita coisa. Se eu falo que é um substantivo feminino, que é o ato ou o efeito de incluir-se. Você se inclui. Olha isso. Você se inclui no processo. Isso é muito complicado. Né? São situações bastante complicadas. Porque ninguém se inclui. Não é? A gente entra nas coisas. Mas a gente não se inclui. Faça o próximo, Ká. E aí vem a questão da inclusão social. E aí, Karina, se você puder ler para mim, que está escrito aí. Porque daqui eu não consigo ler, por favor. Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade. Provocada pelas diferenças da classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Está aí. Está aí. A todos. Né? É a todos. Quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só das pessoas com deficiência. A gente precisa entender isso. A inclusão, ela é para todos. Todos que, de alguma forma, estão fora. Está para todo mundo. E quando a gente fala de inclusão social, a gente está falando de pagar uma dívida. Uma dívida que é com as pessoas pretas, com as pessoas pobres e com as pessoas com deficiência. É que fica no senso comum, principalmente da escola, de falar que inclusão só diz respeito às pessoas com deficiência. E não é. Inclusão é mais que isso. A hora que a gente entender, né, e não precisar mais usar qualificativos, usar palavras que dêem qualidade a alguma coisa, esses problemas, eles estão resolvidos. Enquanto a gente ainda precisar usar essas explicações, os problemas não estão resolvidos. E aí vem uma outra palavrinha. Cássia, passo próximo. A questão da deficiência. Mas vem uma palavrinha aí no meio. Incluir. Incluir é verbo. É ação. Inclusão é substantivo, é o nome de alguma coisa. E quando a gente fala de nome, a gente está falando de situações que podem ser. Quando eu falo em incluir, eu estou falando do verbo, da ação, do fazer. Tem muita diferença nisso. E por isso a gente precisa escovar essas palavras e pôr brilho nelas. Tem muita diferença. Muita. E aí vem a questão da deficiência. Por que que vem a questão da deficiência? Porque a deficiência é uma questão. Assim como outras situações. A gente podia falar de história da educação, por exemplo, e trazer aí que há 70 anos atrás, 60 anos atrás, mulheres não estavam na escola. Mulheres brancas. Que dirá mulheres negras. Homens negros não estavam na escola. Pessoas com deficiência, então, se nós pegarmos 30 anos atrás, eles não estavam na escola. Aliás, eles pouco eram vistos, não é verdade? Na rua. No mundo. Porque a gente tem uma questão aí de senso comum que traz à tona a situação da menos-valia dessas pessoas. E aí eu trago o Marx para conversar com a gente. Porque a gente fala não só de industrialização. Mas quando a gente fala de industrialização, de capitalismo e de outras questões que fazem parte da nossa sociedade, a gente traz a valia ou a menos-valia das pessoas. Eu li um texto uma vez, eu não vou me lembrar da autora, peço perdão, mas é de um livro que foi produzido pelo Memorial da Inclusão. E ela traz nesse texto, é uma jornalista, ela fala sobre a menos-valia das pessoas com deficiência. Tem um trechinho do texto em que ela fala mais ou menos assim. Se o sujeito tem menos um dedo, ele vale menos 10%. Se o sujeito tem menos uma perna, ele vale menos 20%. Se o sujeito tem uma capacidade cognitiva menor, ele vale quanto menos? A grande questão é que como sociedade a gente construiu essas coisas desta forma. Lá no início, quando nós éramos nômades e vivíamos andando por aí, precisando sobreviver, um sujeito com deficiência não cabia nesse espaço. Não cabe culpar ninguém, é história, é construção. Esse sujeito era morto, ele era jogado fora, porque ele atrapalhava. Porque, de alguma forma, ele podia prejudicar o grupo, podia matar o grupo. Porque ele não ia trazer comida, ele ia fazer diversas coisas que iam atrapalhar aquele grupo. Então, ele era jogado fora, ela já colocada de lado. Era uma questão de sobrevivência. Hoje, a gente não precisa mais dessa sobrevivência, não é verdade? A gente vive numa sociedade, a gente tem mercado, a gente não precisa caçar. Mas, essa história, ela está nas nossas entranhas, ela está na memória das nossas células. Ela está na memória da história da humanidade. A gente se acostumou a ver essas pessoas como menos. E aqui eu estou trazendo a questão da deficiência, mas se a gente for pensar historicamente, falando em inclusão de fato, porque a inclusão é muito mais do que só a questão da pessoa com deficiência, a gente vai ter a menos-valia dos escravos, dos escravizados. A gente vai ter a menos-valia das mulheres. A gente vai ter a menos-valia, mais recentemente, dos migrantes. Mais recentemente, pensando no Brasil, também dos imigrantes. Quando a gente fala de inclusão, a gente está pensando em trazer todo mundo para este mesmo espaço, para este mesmo local. E aí, é incluir, e não inclusão. Porque quando eu falo em inclusão, eu estou falando em inserir alguém que não pertencia àquele grupo, naquele grupo. Inserido, ele não é, ele está. Isso faz muita diferença. Fica claro isso, meninas? Se eu estiver me enrolando muito, vocês, por favor, me falem. Perfeito, perfeito. Quando eu penso na questão da inclusão, eu penso na inclusão do ser humano. Que pode ter menos um braço, menos uma perna, pode ser cego, pode ser preto, pode ser branco, pode ser gordo, pode ser marco. Todo mundo tem que caber nesses braços. Todo mundo tem que caber nesse lugar que foi historicamente construído. Independente das suas características. E aí vem a questão da inclusão social. Todo mundo tem direitos, benesses construídas pela humanidade. Todo mundo. Independente das suas características genéticas, das suas características físicas, independente de tudo isso. Ele tem direito. Nós temos direito. Todos nós temos. E quando eu coloco a deficiência como uma questão, é porque é mais uma questão. Se a gente pensar historicamente, para além dessa história aí, de você precisar matar os deficientes, porque eles vão matar o grupo, eles vão prejudicar o grupo, historicamente a deficiência, ela foi sendo trazida também como um castigo. Olha só. Né? O pai e a mãe que tinham um filho com deficiência é porque haviam cometido algum pecado. E precisavam escondê-lo. A gente fala isso como se fosse muito distante da Idade Média, mas não é. Está aqui do nosso lado. Quantas pessoas com deficiência a gente ainda tem escondidas? Quantas pessoas com deficiência a gente ainda tem jogadas lá no fundinho do quintal? Quantas pessoas pretas e quantas pessoas pobres ainda não têm acesso a essas benesses que a sociedade traz? A gente falava há pouco da questão da Covid, e aí eu fiquei pensando um pouco, vamos elaborar isso, se isso não é inclusão, gente. Quem está na rua fazendo compra de Natal? São as pessoas que não têm acesso à internet. Quem não tem acesso à internet? E são essas pessoas que estão se expondo nesse momento e que daqui 15 dias vão estar adoecidas. E que não vão ter acesso a todas as benesses. Não é isso? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente pensar na pessoa com deficiência, então, muito pior. Muito pior. Passa o próximo para mim, cá, por favor. Lê para mim? Vygotsky considera que a deficiência, defeito ou problema não constituíram em si um impedimento para o desenvolvimento do indivíduo. É isso que o Vygotsky traz. Sou apaixonada por esse homem, gente, de verdade. Ele morreu no mundo, 37 aninhos. Mas ele trouxe muita coisa. E aí ele traz duas questões que são muito importantes. Uma, quando ele fala das questões do desenvolvimento do cérebro e do ser humano. E a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente. Mas a primeira e a principal é essa. A deficiência, ela não se constitui a partir do sujeito. Ela se constitui a partir do meio em que esse sujeito está inserido. Se a gente tem um meio aprazível, receptivo e estimulador, essa deficiência, ela não é que ela vai deixar de aparecer, porque ela existe, ela está ali. Ela faz parte daquele corpo biológico. Mas ela deixa de importar. Esse sujeito, ao invés de ter menos valia, de valer menos, ele passa a ser um sujeito de direito dentro daquele espaço. E é nisso que a gente tem que olhar. Por isso que eu digo que a inclusão, ela é mais que mais, ela é necessária. A gente precisa disso. A gente precisa disso por essas questões histórico-culturais constituídas aí que a gente precisa mudar. Mas a gente precisa também, por conta das questões do desenvolvimento desse sujeito, que se fica lá guardadinho, então, vai se desenvolver, vai aprender, porque todo mundo aprende, né? Mas não tanto quanto ele poderia. Ele não vai atingir o seu potencial máximo. E é para isso que a gente tem que trabalhar. Para que esse sujeito atinja o seu potencial máximo. E quem causa, né? Quem entende esse sujeito como deficiente, não é o sujeito. É o meio em que ele está. É o olho do outro. É sempre o olho do outro. O olho do outro nos constitui. O olho do outro nos faz ser quem somos. Isso é doido, hein? Mas a gente se vê pelo olho do outro. Mais ou menos. Mais ou menos capaz. Mais ou menos poderoso. Mais ou menos. Mas a gente se vê pelo olho do outro. E aí, a pessoa com deficiência, né? Ele se vê menos capaz. Ele se vê menos necessário. Ele se vê menos produtivo. Porque o outro diz menos produtivo. Porque o outro o olha com dó. Porque o outro o entende menos capaz. Tem um ditado, também não vou lembrar de quem que é, mas que diz assim, se não me disserem que é impossível, eu vou fazer. Mas se me disserem que é impossível, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, eu não vou conseguir fazer. Isso é os processos inclusivos. Isto é essa leitura de fato. Porque o tempo inteiro, quando esse sujeito está nos ambientes sociais, lhe dizem ou lhe mostram a sua incapacidade. E aí, eu tenho uma outra fala, que eu acho que é bastante importante. Não é este sujeito que tem que se adequar ao meio. É o meio que tem que se adequar a este sujeito. É o meio que tem que incluí-lo. E aí, a gente vai no verbo de novo. É ação. Não é nome. Não é palavrinha bonita. É ação. Passa o próximo pra mim, tá? Por favor. Vai lá, lê aí pra mim. Sim, por favor. Defeito. O defeito só se torna deficiência quando a criança é privada de ser participe, participe, perdão, participe da sua vida social. Portanto, o defeito, o comprometimento de um órgão ou função, é biológico. Mas o menor ou o maior ou menor grau de desenvolvimento da criança é uma consequência social. E é isso. O defeito tá ali. Ninguém tá deixando de dizer que existe um defeito. Porque ele existe. Ele é de ordem biológica. É uma má formação. É um cérebro que não funciona na velocidade que deveria. É um olho que não funciona. O defeito tá lá. Aliás, vocês sempre falam, né, de indicar leituras. Enfim. Tem um texto, um livro, na verdade, do Vigotes, que se chama Defectologia. O estudo do defeito. E a gente precisa estudar o defeito. A gente precisa entender o defeito. Pra, a partir dele, saber quais são as intervenções pra que aquele sujeito possa agir, possa interagir, possa servir. Quando eu digo servir, gente, é fazer parte de. É poder ser. E não simplesmente estar inserido naquele ambiente, inserido naquele espaço. Porque quando a gente fala e aí, acho que os professores que estão aí nos ouvindo vão entender bem isso que eu vou dizer. Quando a gente fala o aluno de inclusão, né? Dói, né, Karina? Ele é o aluno de inclusão. E aí, pressupõe que os outros são todos de exclusão. Porque se eu incluí um, eu excluí o resto. Olha essa leitura. Olha como as palavras precisam ser, de fato, como diz a professora Luísa Escovadas. Ele não é um sujeito de inclusão. Ele é um sujeito. Ele tem nome. Ele é um ser humano. E este ser humano tem o direito de estar ali. De ser parte. E não simplesmente de ocupar um espaço. Porque garantia de direito não é só você abrir a porta e pôr o cara pra dentro. Garantia de direito é, de fato, investir nesse sujeito pra que ele se desenvolva ao ponto máximo que ele pode. O ponto máximo que ele pode, às vezes, é aprender a cumprimentar o colega. Às vezes, e isso não é raro, é chegar muito perto do mesmo nível de aprendizado do outro. Ou ultrapassá-lo. Porque a gente tem cérebro e o cérebro, ele é maravilhoso e ele se transforma e as coisas acontecem. Então é mais. É mais. E não cabe a ele. Cabe ao resto do grupo permitir que ele seja pra além de estar. Pra além de ocupar um espaço. É permitir que esse sujeito seja. é permitir que ele demonstre aquilo que ele consegue. E, às vezes, ele não consegue muito. Mas ele consegue. Passa o próximo, Camila. E aí a gente vai falar... Posso ler? Só um minutinho, tá? A gente vai falar de desenvolvimento. E aí nós vamos falar de algumas coisas bastante importantes quando a gente fala de desenvolvimento. E vocês vão ver que ao longo da minha fala, eu pouco vou falar das pessoas com deficiência. E sim, gente, são pessoas com deficiência, tá? Não é o especial, não é o aluno de inclusão, não é. São pessoas com deficiência. A deficiência é uma característica desta pessoa, deste sujeito. assim como eu tenho como característica ter a pele preta, ter os cabelos brisados, ser gordinha. Essas são características minhas. Então, repete. É importante, estou... Repete, por favor. Muito importante que as pessoas, os educadores aprendam, quando eles quiserem, primeiro, falar de uma criança que é do público-alvo da educação especial, que chama de A, de IBC, primeiro, chamar pelo nome, porque ela é uma pessoa. Sim? E é uma pessoa que tem uma deficiência. Dessa pessoa, a deficiência. Né? Então, assim, eu falo da pessoa. No contexto com quem eu estou conversando, todo mundo vai saber. Se eu estou conversando sobre esse assunto, as pessoas vão saber que eu estou falando desta pessoa. Então, assim, não é para chamar de aluno especial, né? Criança de inclusão. Não é para chamar de autista. Criança de inclusão. Não é para chamar de cadeirante. Isso. É para chamar criança. Isso. É para chamar a pessoa pelo nome, porque aquela criança é uma pessoa com um nome. E quando eu vou falar especificamente com alguém sobre o assunto, eu falo, por exemplo, o Prieto tem o quadro de autismo. É assim. É assim? E porque eu estou falando com você, que é da inclusão, então estamos falando especificamente dele. É isso. É isso. Certo? Guardar. É importante para a gente, né? Guardar isso. Não é a deficiência. Porque o que acaba acontecendo quando as crianças chegam, os bebês, desde o bebezinho chegam a nossas escolas? Ele deixa de ser o João, a Maria e o Pedro e ele passa a ser a deficiência que ele tem. Então é aquele aluno com paralisia cerebral. é o aluno com deficiência intelectual. É o autista. Não! Essa é uma das características desse sujeito. Ele tem isso? Tem. Faz parte dele. Sim. Mas primeiro ele chama João, ela chama Maria, chama Pedro. Sabe? São maneiras e maneiras de nós tratarmos os seres humanos. É a mesma coisa quando você se refere a um aluno preto e você fala, ah, aquele neguinho que senta lá no fundo da sala. É a mesma coisa. A gente está discriminando tanto quanto. Quando eu chamo de aluno especial, eu estou dizendo que aquele é especial em detrimento dos outros. Porque os outros não são. E a gente tem que lidar com isso de uma maneira... Porque quem é o adulto na história? Vamos combinar? Quem é o adulto na história? O adulto da história tem que saber se posicionar, tem que entender essas questões. isso não é fácil. Não é fácil nós nos despirmos dos nossos preconceitos. Porque eles estão enraizados em nós. Mas se nós não falarmos disso, e são coisas que incomodam muito, eu tenho certeza que tem um monte de gente se torcendo na cadeira, porque incomoda. Incomoda de fato. Estes sujeitos, eles não são as suas características, eles são sujeitos. e aí me lembro de novo do Arnaldo Antunes, e vocês vão ficar de saco cheio de ouvir eu falando do Arnaldo Antunes, mas este corpo tem alguém como recheio. Este alguém não é este corpo, este corpo faz parte. E esta questão tem que ser dita o tempo inteiro. O tempo inteiro nós precisamos dizer que não é aquele usuário de cadeira de roda, não é cadeirante. porque ele usa a cadeira de rodas para se locomover. Então ele é um usuário de cadeira de rodas. Ele é um usuário de bengala. Ele é o José que por acaso tem uma deficiência intelectual, mas ele é o José. Ele é o Pedro, ou a Paloma, ou a Paola, ou o Ricardo que usa a cadeira de rodas para se locomover. E que muitas vezes tem uma cadeira de rodas super estilosa que todo mundo queria brincar nela. E quando eu digo todo mundo, eu estou falando dos colegas da mesma idade, porque o adulto normalmente vai colocá-lo neste lugar de menosvalia. E eu retorno nesta fala, porque ela é muito importante. O adulto que já passou por essa construção sócio-histórica e que carrega estes preconceitos, que precisa entender que carrega. A gente tem que assumir isso. Todos nós carregamos estes preconceitos. Ele coloca este sujeito no lugar de menosvalia. Não é a criança. Porque para a criança, para o bebezinho, para a criança, e a gente tem diversas histórias a esse respeito, ele é só o colega que anda na cadeira de roda. E ok, eu queria brincar naquela cadeira de roda também, porque é muito legal. O adulto olha para a cadeira de rodas e pensa naquele sujeito com dó. Com pena. É esta situação que se coloca quando a gente fala em incluir. E não em inclusão. Eu tenho que me despir dos meus preconceitos para que eu consiga incluir este sujeito, de fato. para que ele faça parte de fato. E não que simplesmente ocupe o espaço. Eu acho que esta é a maior lição que a gente tem que levar. Sou eu. A responsabilidade é do adulto. Do adulto da história. No nosso caso aqui, a gente está falando de educação, é do professor. A responsabilidade é dele. E ó, é responsabilidade mesmo. porque cabe ao professor fazer as interferências necessárias para alterar esses comportamentos, inclusive os dele. Isso é muito forte, eu sei, mas é necessário que se diga. Nós precisamos nos despir disso para que a gente se entenda a parte do processo e responsável por isso. Ufa! Lê para mim, tá? Por favor. Embargada com a voz, mas eu leio. Desenvolvimento. É que eu não enxergo. Desenvolvimento. Os recursos que não são utilizados vão sendo desativados. A essa explosão dá-se o nome de poda neural, um processo que ocorre dentro do cérebro, que resulta na redução do número total de neurônios e sinapses. Pois é. Estou falando de desenvolvimento do cérebro. Vocês tiveram uma convidada há algum tempo, Luciana... Urgel. Rodói? Rangel. Urgel. 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 Urgel, isso. Eu me lembro que é a Luciana, tá? É, a Luciana, isso mesmo. A Luciana falou de desenvolvimento neuropsicomotor. E é bacana que as pessoas retomem a conversa que ela traz ali. Eu vou trazer essa questão da poda neural porque ela ilustra muito uma outra coisa que o Vigotes que traz que é a plasticidade neural. Tá? O que que acontece com os seres humanos todos, tá? Todos. Independente se é verde, cor de abóbora, lilás, se tem perna, se não tem, com todos. Isso acontece com todo mundo. O cara que tem microcefalia, sabe? Que o cérebro é menorzinho ou que só tem um pedaço do cérebro vai acontecer com ele também. Acontece com todos os seres humanos. O ser humano nasce com X milhares de neurônios. À medida em que ele vai aprendendo as coisas, ele constrói um negócio chamado via de memória. Tá? E aí a gente vai aprendendo porque tudo nesta vida é aprendizado. Quando a gente fala em cérebro, em desenvolvimento humano, a gente tá falando de aprendizado. Vou dar um exemplo pra vocês. Nasceu lá a criancinha. Tá com horas, momentos de nascimento. Ele chora. Ele chora porque é instintivo chorar. Mas alguém vai lá e pega o bichinho no colo. Tadinho, tá chorando. ele aprende. Se ele quer ser pego no colo, ele vai chorar. E alguém vai pegá-lo no colo. Isso é um aprendizado. Você construiu ali uma via de memória. Ele sabe, o cérebro sabe o caminho pra que aquela reação aconteça. É sempre a mão e reação. Estímulo e resposta. É assim que o nosso corpo funciona. tá? Bom, ele sentiu um incômodo que ele não sabe bem o que é. Vamos dizer que seja fome. Ele chora. A mãe vai lá ou o cuidador ou o responsável, a pessoa que cuida dele e dá comida. Ele aprendeu que se ele fizer aquele tipo de choro naquela altura com aquela intensidade ele vai ser alimentado. Isto é aprendizado. Ele construiu outra via de memória. que ele vai acessar toda vez que ele tiver essa sensação ruim de fome, por exemplo. Ele teve uma outra sensação ruim, ele tá sujo. Ele vai chorar. Diferente do outro choro. Pra gente pode parecer imperceptível, mas a mãe sabe a diferença entre o choro da fome e o choro da sujeira. Assim como a professora do Sei também sabe. Ele vai chorar. E ele vai ter a necessidade dele atendida. Ele construiu outra via de memória. Falei de três aí, né? Tudo nessa vida são vias de memória. Como é que eu aprendo a tirar a mão do fogo pra não queimar? Porque alguma vez eu encostei no fogo e puxei a mão. Eu senti a dor. Esse caminho da dor que eu senti na minha mão subiu pelo meu braço, chegou no meu cérebro, é outra via de memória. Quando a gente é bebê, a gente tem muitos neurônios. Então os caminhos eles podem ser diversos dentro desse cérebro. E os aprendizados eles são zilhões. A todo instante a gente aprende desde diferenciar a intensidade da luz pra fechar ou abrir o olho aos movimentos, por exemplo. E a Luciana falou brilhantemente sobre a questão do movimento e do desenvolvimento neuropsicomotor. Porque é isso. A gente vai aprendendo, a gente vai construindo caminhos de memória. Ou seja, pra cada estímulo que eu tenho eu tenho uma mesma resposta. É uma mesma via de memória. É sempre a mesma resposta. E eu, quanto mais eu sou estimulado, mais caminhos como esse eu construo. E isso acontece lá de bebezinho. No instante em que essa criança nasce. Na verdade, desde antes. Isso é intraútero. E a gente vai construindo esses caminhos de memória. Bom, o corpo humano ele é extraordinário. E o cérebro é uma coisa linda. Linda, é linda, gente. Ele constrói essas vias de memória, ele constrói todos esses aprendizados e ele armazena tudo isso. Onde? Lá dentro. Nesses caminhos. que é o caminho que o impulso elétrico faz pra emitir a resposta. Porque o nosso cérebro funciona com impulsos elétricos. E aí, esse caminho que, pra ser mais bem utilizado, ele vai ficando mais curto. Então, se eu uso esse neurônio e esse, é um caminho mais longo. Mas se eu uso esse e esse, o caminho é mais curto, a resposta chega mais depressa. E assim, a gente vai construindo essas vias de memória. Bom, dos zero aos três anos, passa o próximo pra mim, é o melhor período pra isso. Dos zero aos três. Nos chamados mil, nos primeiros mil dias. Que é o melhor período pro desenvolvimento deste ser humano, ou de qualquer outro ser humano, de todos os seres humanos. Nesses primeiros mil dias, quanto mais estímulo você dá, quanto mais oportunidades você dá pra este sujeito, melhor essas vias de memória se estabilizam. São caminhos mais eficazes. E este cérebro guarda estes caminhos mais eficazes. Quanto mais estímulo eu tenho, mais caminhos eu tenho. Então, quanto mais eu falo com a criança, mais vocabulário ela aprende. Melhor ela desenvolve os processos de linguagem se eu canto, se eu danço, se eu deixo ela solta pra ela correr no espaço, se eu deixo ela apanhar a grama, se eu deixo ela brincar com o matinho, enfim. Ela vai construindo essas vias de memória. Esses mil primeiros dias de vida do ser humano, e aí não importa que ser humano é esse. São essenciais para o processo de desenvolvimento deste cara como adulto. Porque o que a gente grava de via de memória é ali, até os mil primeiros dias. Depois a gente aperfeiçoa. E aí acontece a tal da poda neural. Que diabo é isso? Nos mil primeiros dias você aprende um monte de coisa, porque a criança é esponja, gente. Você mostrou, ela aprende. Você mostrou, ela aprende. Ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela absorve, absorve, absorve. Quando chega aos três anos, acontece a primeira poda neural. A gente tem várias ao longo da vida, tá? Mas essa é a primeira e a mais importante. Tudo aquilo que a gente não usou desses neurônios, eles vão ser jogados fora, porque eles são inúteis. Só que quanto mais estímulo eu tive, maior a quantidade de neurônios que permanecem. Imagina isso num cérebro de uma criança com deficiência intelectual, por exemplo. ou num cérebro de uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, que tem questões motoras importantes. Você estimulou, estimulou, estimulou. Ele vai guardar essas vias de memória. Ele vai ter acesso às informações mais depressa. E aí, quando ele sai lá da educação infantil, do SEI, e vai para a EMEI, por exemplo, você mal nota que esse sujeito tem alguma deficiência intelectual, porque ele se comporta de maneira muito próxima à dos colegas ou igual à dos colegas. A não ser que seja alguma coisa muito, muito grave que necessite de intervenções muito pervasivas. Mas se você estimula esse sujeito, seja ele quem for, nesses primeiros mil dias, você vai construir, e é construir mesmo, gente, um ser humano com respostas mais rápidas a tudo. ele vai aprender a coreografia da dança mais rápido, ele vai guardar mais palavras, ele vai ter um vocabulário mais extenso. Sabe aquela criança que fala sem comer os S e os R quando está lá na EMEI? Essa criança recebeu bastante estímulo lá atrás. E isso, gente, é ganho nosso, é ganho da sociedade, é ganho do mundo. E aqui eu não estou falando só do sujeito com deficiência. eu estou falando da responsabilidade deste professor ao pensar estas ações pedagógicas, desde lá, o bebezinho que chegou com 15 dias no SEI, no momento da troca em que ele conversa com esse sujeito, pense o seguinte, gente, eu estou falando de um ser humano. Você vai trocá-lo, ele está incomodado, ele teve uma reação, chorou, você foi lá e cuidou desse sujeito. Se no momento dessa troca, primeiro você pede a licença, ó, dá licença, vou trocar você, você está sujo. Olha isso, dá licença, vou trocar você, você, são 10, 12 palavras. São 10, 12 palavras que vão ficar na memória deste sujeito. ainda que ele não saiba falar. Mas quando ele aprender, ele tem esse banco de memória lá, ele vai buscar essas palavras. Ele vai aprender a utilizar essas palavras no contexto correto. Né, porque trocar, sujeira, ele vai fazer as conexões. Quando nós, nós falamos de alguma coisa, a gente não está falando só dessa única coisa. o nosso cérebro, ele busca as informações em diversos pontos onde estão essas memórias. Cada uma fica num lugar específico. Imagina o poder de construção ou de destruição de um professor no Sei que está construindo esses mil primeiros dias. E eu disse de construção e de destruição. porque a sua responsabilidade está nas duas vias. Você pode construir ou destruir. Se você é um professor que na hora da troca faz o serviço mecânico, pronto, trocou, está limpo, ok? Essa criança vai ter um histórico, ela vai ter uma via de mim, vai ter uma memória construída sobre você. Se você é um professor que no momento da troca, por exemplo, conversa, brinca, canta, ó, estou pegando no seu pé, estou pegando na sua mão, olha só, está limpinho, ó, não pode mexer aqui, se não, se você não der permissão, não é bacana. Tudo isso são aprendizados que acontecem nesses mil primeiros dias. olha a responsabilidade disso. Olha o quanto é importante a educação infantil. E aí a gente vai falar de inclusão social de novo, meninas. Quando foi que a creche foi instituída e por quê? Porque a gente tinha mães trabalhadoras que precisavam deixar seus filhos em algum lugar. Isso é vitória social. Isso é construção social. E elas não podiam deixar seus filhos em qualquer lugar. Essas crianças, elas eram deixadas num espaço em que haviam pessoas que podiam e deviam ensinar essas crianças. Professor de sei não é qualquer coisa. Ele é simplesmente o sujeito responsável pelo melhor período de desenvolvimento do ser humano. seja ele que ser humano for este. Passa o próximo para mim cá, por favor. Sou. Antes de passar o próximo, só explicar um pouquinho aqui para quem possíveis dúvidas. Então, a poda ela acontece muito parecida com o que acontece com a memória do nosso celular, né? Igual a gente. Se a gente for carregando, 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 carregando num determinado momento esse celular não vai ter mais espaço para guardar coisas, certo? Isso. E aí a poda é como se a gente como se o cérebro eliminasse aquilo que foi menos usado e o que ele considera menos importante. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente elimina aquilo que a gente não usa. E é inteligentíssimo isso. Sim. A natureza é uma coisa lindíssima. Porque a gente trabalha para ser eficiente. o nosso corpo trabalha para ser eficiente. O nosso cérebro também. É a máquina mais perfeita. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É exatamente isso. E pensa o seguinte. Se você comprou o celular Mega Blaster e memória pra caramba. Se você não usa essa memória toda o que acontece com ele? Nas atualizações ele vai ficando obsoleto. Porque você não está usando. Não é? Na tecnologia o que se faz? Se criam programas e aplicativos mais eficientes que ocupam menos espaço na memória mas que fazem o mesmo trabalho do outro que ocupavam espação. É exatamente isso que acontece no nosso cérebro. Não é o cérebro que imita a tecnologia. É o contrário. É a tecnologia que imita o cérebro. Exatamente. Exatamente. E os caras que fazem isso eles estudaram muito o cérebro humano pra chegar nesse ponto. Não é à toa. E a gente está falando de mil dias. Da criança ali até o terceiro ano de vida. Isso é extremamente importante. Eu estou falando de qualquer criança. Imagina isso numa situação de um sujeito que só tem metade do cérebro. Por exemplo. Essa metade que sobrou ela tem que ser extremamente eficiente. quanto mais estímulo ele tiver pra utilizar essa metade do cérebro que sobrou melhor esse cérebro vai funcionar. Mais ações ele vai conseguir fazer com aquilo que ele tem. Mais perto do seu potencial de desenvolvimento ele vai chegar. Porque nós temos um potencial de desenvolvimento. Todos os seres humanos têm. A gente pode chegar até ali em cima. No nosso potencial de desenvolvimento. Só que se eu não tenho os estímulos necessários eu não chego ao meu potencial máximo de desenvolvimento. Vamos pegar um sujeito com altas habilidades e superdotação. Nós temos muitos. Muitos. Por volta de 5% da população mundial. É muita gente. E não importa onde ele nasceu. Preto, pobre, nasceu no lugar X ou no lugar Y. Não importa. Eles existem e eles estão por aí. mas se esse sujeito que naturalmente tem essas habilidades cognitivas não tiver estímulo ele não vai desenvolver o seu potencial máximo. Ele vai se desenvolver porque biologicamente ele é capaz mas ele não vai chegar no seu potencial máximo. Isso é extremamente importante. Tá? Lê pra mim, Ká, por favor. A importância da primeira infância. Janelas de oportunidades para o desenvolvimento. Exatamente. Os especialistas chamam de janela de oportunidade os momentos mais adequados pra gente interferir pro desenvolvimento das crianças. Tá? A primeira janela de oportunidade tá aí nesses mil dias. Né? Durante esses mil dias. É a melhor janela e a mais importante. Depois a gente vai ter outras podas neurais ao longo da nossa vida. O nosso cérebro ele vai se otimizando. Né? Então eu não uso isso eu não preciso jogar fora. Ou eu uso muito então a gente vai usar e vai destinar mais neurônios pra fazer isso. É... Quanto mais a gente estimula melhor esse ser humano se desenvolve. Se a gente não aproveita janelas de oportunidade pra esse desenvolvimento a gente perde momentos essenciais pra que esse sujeito se desenvolvam. E isso acontece principalmente na primeiríssima e na primeira infância. É nesse período. Depois a gente vai aprimorando. Aprimorando o que a gente já sabe melhorando essas vias de memória melhorando esses canões. Né? Eu vou brincar aqui com vocês só pra ficar um pouquinho mais didático que a gente tá fazendo. Tá bom? Paula e Karina prestem atenção. Eu vou falar uma palavra. Beleza? Vocês vão me dizer que música lembra esta palavra. Palavra. Deixa eu pensar... Sapo. O sapo não lava o pé. Foi também que eu pensei assim. A primeira. Garanto que todo mundo que tá vendo a gente ouvindo a gente pensou nessa também. ou pensou no sapo cururu ou no sapo não lava o pé. A gente sente ele também. Mas são músicas com as quais a gente conviveu na nossa primeira infância. Né? E que estão tatuadas no nosso corpo, tatuadas no nosso cérebro. Isso não sai. Tá lá. Vou falar uma outra música e eu garanto que vocês... Uma outra música, perdão. Uma outra palavra, eu garanto que vocês vão lembrar da música e da coreografia. Tudo bem? Bora. Formiga. Formiga. A formiguinha ficou no... Ficou no meu pé. E eu... É, eu tô lembrando. Exatamente. Sacudir, sacudir. Mas a formiguinha não parava de subir. Olha a primeira infância aí. Você lembrou da palavra, da música, Ah, eu fiz até assim, ó. Da coreografia. É. Da coreografia. Você ativou aí diversas vias de memória. Você ativou memória motora. Você ativou memória linguística. Você ativou memória imagética. Você ativou memória emotiva. Tudo isso acontece onde? Lá na primeira infância. Porque é lá nessa escola que você vai aprender isso. E que você leva pra casa. E que a família fica... Meu Deus, para com isso. Para de dançar isso, pelo amor de Deus. Mas todo mundo se lembra da formiguinha que não parava de subir. Eu sacudi, 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 a formiguinha não parava de subir. São palavras, são vias de memória. Você está desenvolvendo este sujeito. E eu garanto pra vocês que se vocês pararem pra pensar dois minutinhos, vocês vão lembrar do rosto da professora que ensinou essa música. Ou da professora que mais cantava essa música. Está dentro da gente. Está marcada. de fogo no coração, né? Sim. Na verdade, não no coração, mas no cérebro. É. E se você fosse uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, ele também estaria marcado no teu corpo e na tua memória. Em tudo. Isso em todos nós. Ficou um pouquinho mais didático? Acho que agora a gente consegue entender isso. Ficou perfeito, Chefe. Não importa o quanto de neurônios a gente perca ao longo da nossa vida e nós perdemos, porque faz parte de um processo natural. Mas isso fica. Todas essas palavras, e se eu disser uma palavra pra vocês e qualquer pessoa fizer isso, né? Se eu disser pra vocês, flor, vai vir a imagem da flor. Vai vir a cor da flor. tá em nós. Isso aconteceu lá ao longo dos meus primeiros dias e foi aperfeiçoado depois. Esse vocabulário, essas construções todas. Olha a responsabilidade de você, professor de educação infantil. Porque por menos que esse professor faça, ele vai alterar o cérebro deste sujeito. Sim, porque nós, professores, fazemos isso. Quando nós ensinamos, nós alteramos o cérebro desses sujeitos. Por isso que é incluir e não inclusão. Por isso que é verbo. Passa o próximo pra mim, Ká. Lê pra mim. Desenvolvimento infantil nos seus primeiros mil dias de vida. Desenvolvimento infantil. Nos seus primeiros mil dias de vida, as crianças respondem mais rapidamente as interações do que em qualquer outra fase. É um momento único para focar na atenção integral. E é a atenção integral. Porque a gente precisa lembrar que isso acontece no cérebro, mas ele só acontece no cérebro porque o corpo inteiro foi movido a isso. O desenvolvimento humano, ele é caudal cefálico. Ele acontece do corpo pro cérebro. E não o contrário. Tá? Então quando a gente pensa isso, por isso que eu brinquei com a história da coreografia, a gente lembra primeiro dos movimentos, você fez o movimento da formiguinha subindo no braço, porque é uma memória tão viva que você foi obrigada a fazer isso. você tem que mexer com esse corpo. E não é qualquer corpo, gente, é o corpo de um bebê e de uma criança que não tem voz ativa para dizer não, não faça. Não, não quero. Ele vai gritar. Você tem que se atentar a isso. Você tem que ouvir isso. E a arte do professor da educação infantil está em ouvir os sinais, em ouvir aquilo que as crianças mostram. E aqui eu estou falando de qualquer criança. É criança. É um ser humanozinho em desenvolvimento. Não é um pedaço de carne. Não é um brinquedo. É um ser humano. E a sua responsabilidade em isso é gigantesca. Gigantesca. Por quê? Porque é o melhor momento. É o momento em que esses seres humanos estão mais abertos para aprender, para absorver, para tatuar no corpo esses aprendizados, para tatuar no cérebro esses aprendizados, de tal forma que eles não se percam mais. e quando a gente fala, e aí voltando no Vygotsky, na questão da plasticidade neural, o que é essa plasticidade? Nada mais é que eu tenho um pedaço deste cérebro que não funciona tão bem, mas do ladinho dele eu tenho células que funcionam bem. Essas células que funcionam bem vão assumir a responsabilidade das outras, vão fazer a função da outra. E vai fazer. E vai aprender. Ora, se eu tenho um sujeito que tem metade do cérebro, essa metade do cérebro vai fazer todas as funções que um cérebro inteiro faria. Vai fazer perfeito? Não. Não vai. Mas vai fazer. É isso que a gente tem que guardar. Porque perfeitos não somos. Todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeitinho, bonitinho. E aí falando em escovar palavras, eu quero que vocês guardem duas palavrinhas. Pra gente parar de falar especial. A gente vai falar típicos. E o que é típico? Pessoa com desenvolvimento típico. É aquele que está mais dentro da caixinha. Se desenvolve mais ou menos da maneira que é esperada pra todo mundo. E esse é o típico. Pra ficar mais bonito é o normotípico. Nós, criaturas comuns, somos normotípicos. Apresentamos um desenvolvimento normotípico. E a gente tem criaturas, seres humanos, que são atípicos. Eles têm um desenvolvimento que não é dentro da caixinha. Mas eles têm desenvolvimento. E a gente precisa entender essas diferenças. Nós, professores, precisamos disso. Por isso que o professor tem que ser pesquisador. Por isso que o professor tem que aprender o tempo inteiro. Ser professor é estar disposto a aprender o tempo inteiro. Passa o próximo pra mim. Então, guardou aí, né? Normotípico e atípico. Lê pra mim. Essas crianças lindas. Eles não são lindos? Lindos, lindos, lindos. Mais lindos que o outro. Avanços da neurociência provaram que quando as crianças passam seus primeiros anos, particularmente os primeiros mil dias desde a concepção até os dois anos de idade, em um ambiente estimulante e acolhedor, novas conexões neuronais se formam na velocidade ideal. Essas conexões neurais ajudam a determinar a capacidade cognitiva de uma criança. Como elas aprendem e pensam. Sua capacidade de lidar com o estresse e podem até influenciar o quanto elas ganharão quando adultas. Que doido isso, né? Você já pensou que você tem responsabilidade até no salário do sujeito quando ele for adulto? Mas tem. Tem. Você tem influência no desenvolvimento desse sujeito a tal ponto que você conduz esta criança na primeira infância às ações que ela vai conseguir constituir na vida adulta. Você proporciona momentos e formas para que este sujeito se desenvolva à sua perspectiva máxima. quando você pensa as intervenções quando você pensa os seus planejamentos e aí é um negócio muito sério meninas nós professores e eu vou me colocar nisso temos a tendência de achar que nós somos a última bolacha do pacote que a gente sabe tudo que aquela aula que a gente planejou lá 30 anos atrás quando eu iniciei a minha carreira ela serve para hoje e é perfeita porque se o cara não aprender a culpa é dele. Só que não. Nós precisamos estudar e nós precisamos planejar as nossas intervenções. Então quando o professor da educação infantil pensa aquela brincadeira por exemplo ele tem que pensar quais são as ações que ele quer que aqueles sujeitos tenham. ele tem que pensar o que ele está querendo desenvolver naquele sujeito. Ele não vai simplesmente propor cantar a música do sapo e dançar. Eu vou propor cantar a música do sapo e dançar porque eu quero que por exemplo o Joãozinho e a Mariazinha que não tem muito equilíbrio testem o seu equilíbrio e desenvolvam isso. Eu vou cantar a musiquinha da cobra sabe da serpente essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo e vamos entender que o rabo fica em que posição e vamos entender que uma serpente tem o corpo diferente do meu e vamos entender que o meu colega tem o corpo diferente do meu por isso ele se movimenta de forma distinta vamos entender que por exemplo aquele colega que usa a cadeira de rodas para se locomover ele vai mexer os braços mas ele não vai mexer as pernas quem está aprendendo nessa história todo mundo e aí eu volto lá naquela palavra é incluir é ação não é um nome bonitinho e quando eu falo em incluir ação eu estou falando de todos esses sujeitos eu não estou falando de um sujeito ou de outro sujeito eu estou falando de todos eles porque eu posso ter por exemplo um estudante lá com síndrome de Down que adora dançar que vai dançar muito melhor do que os outros que vai ensinar os seus colegas a dançar e eu preciso aproveitar isso porque essa é uma capacidade dele que talvez o outro colega que não tem nenhuma deficiência que é um cara típico que tem um desenvolvimento absolutamente típico não consiga ter a liberdade física de se movimentar que uma criança com síndrome de Down por exemplo tem porque ele já foi tolido nas suas experiências dá pra entender isso? essa liberdade de aprender essa possibilidade de respeitar a liberdade do aprendizado do outro e aprender e aí a responsabilidade é do professor fazer as intervenções olhar pro amiguinho que não sabe dançar direito ou que tem um equilíbrio meio esquisito e que precisa aprender isso e colocar do lado do coleguinha que faz melhor que pode ser por exemplo um coleguinha com síndrome de Down né esta ação do professor constrói o ato de incluir é a intencionalidade ao planejar a aula é a intencionalidade ao fazer as intervenções necessárias com as crianças é a intencionalidade ao escolher por exemplo o objeto que vai fazer essa intervenção porque não preciso ser eu pode ser o tapete da porta mas eu tenho que ter essa intencionalidade essa clareza ao planejar a minha aula ao planejar a minha ação pedagógica ao usar a metodologia X ou a metodologia Y mas pra isso eu preciso estudar eu preciso saber quem foi Malavuzzi eu preciso saber quem foi fala um outro autor pra mim Picler eu preciso saber Maria Montessori Montessori eu preciso estudar se eu vou pensar um espaço montessoriano na minha sala de aula eu preciso saber quais são as minhas intencionalidades ao fazer isso isto é ato de incluir se eu vou pensar a disposição dos móveis na minha sala de aula ou a disposição dos brinquedos por exemplo se eu vou fazer uma construção de contexto de aprendizado por exemplo eu vou pensar em todas as crianças sim sim ou naquele momento eu estou planejando aquela ação pedagógica pra uma criança que precisa de uma atenção um pouquinho maior e eu vou envolver todas as outras nisso sim porque nós temos uma realidade em que nós temos 35 crianças na turma e vão haver momentos em que eu preciso pensar uma ação privilegiando aquele e integrando os outros seja ele um sujeito com deficiência ou não e aqui gente cabe qualquer criança e aqui cabe qualquer criança eu acho que é essa se eu puder deixar alguma coisa pra vocês na tarde de hoje é isso cabe qualquer criança tem que caber qualquer criança tem que caber qualquer bebê e eu professor tenho a responsabilidade de pensar de pensar essas intervenções quem cria quem cria a diferença somos nós Vigotes que lá no início do século XX já dizia isso Maria Montessori já disse isso Valon disse isso Piaget disse isso cada um lá no seu tempo e da sua maneira mas todos eles disseram e cabe a nós professores sabermos o que estes caras disseram e termos o nosso olhar sobre isso fazermos o nosso construir pedagógico porque pedagogia é ciência e a gente esquece o ato de ensinar ele não é uma coisa simples é uma coisa de extrema importância porque nós estamos alterando funções cerebrais nós estamos alterando o comportamento nós estamos construindo uma história nós modificamos a história desses sujeitos porque se ele não tem o estímulo necessário lá na residência dele e muitas vezes pode não ter ele vai ter na escola ele vai ter no sei ele vai ter na e-mail ele tem que ter nesses espaços porque é direito dele ter e quando as mães conseguiram lá que as crianças fossem para a creche isso veio junto isso é ganho social isso é ganho das mulheres que puderam deixar seus filhos num ambiente em que eles seriam estimulados em que eles seriam ensinados em que eles poderiam evoluir mais e foi um ganho tão importante né Su que foi desassociado do direito da mulher e se tornou um direito da criança exatamente e tão pertinente que foi esse ganho né exatamente e a gente tem que se atentar a isso a gente tem que se atentar as nossas responsabilidades sociais em relação a isso por isso que eu falei lá da inclusão social que é o direito aos benefícios que a humanidade construiu e isto cabe para as pessoas com deficiência isto cabe para o resto do mundo quando a gente quando a gente fala em desenvolvimento quando a gente fala no ato de incluir e aí é o ato de incluir é todos é para todos é para todo mundo acho que era acho que era mais ou menos isso eu nem falo eu nem falo o quanto eu suspiro porque quem me conhece bem sabe que eu sou suspeita chorei durante a apresentação entendeu porque é é o grande amor da minha vida é essa discussão mesmo eu indico para todo mundo acho que vocês devem conhecer que vocês é da área que vocês trabalham e sempre estudaram eu estudei mas estudei pouco muito pouco comparado a vocês mas um livro que eu acho que para todos os educadores como pontapé inicial para entender e virar essa chavinha entender que é necessário engajamento implicação do educador na construção da sociedade inclusiva eu indico esse livro aqui ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva da Cláudia Werneck é um livro que só se encontra em Cebo hoje em dia né mas eu vou ler aqui só contra a capa para vocês entenderem quem está nos ouvindo né entender do que a gente está falando ela fala assim que na sociedade inclusiva não há lugar para atitudes como abrir espaço para o deficiente ou assentá-lo num gesto de solidariedade e depois bater no peito e dormir com a sensação de ter sido muito bonzinho na sociedade inclusiva ninguém é bonzinho nós somos apenas e isso é suficiente cidadãos responsáveis pela qualidade de vida do nosso semelhante por mais diferente que ele seja ou nos pareça ser então eu deixo como indicação bibliográfica para quem está ouvindo hoje acho que é um começo importante né e assim é isso que você falou tão brilhantemente é a gente não pode aceitar porque se historicamente a humanidade colocou as pessoas que são diferentes ou que a gente enxerga como diferente como cidadão de segunda classe no mundo de hoje onde a gente já construiu tanto conhecimento no mundo numa sociedade de direitos a gente ia se acomodar com essa ideia né então a gente precisa se implicar enquanto educadora eu acho que essa mensagem de Natal né Karina nossa a gente não podia fechar a gente não podia fechar o ano sem essa fala é é uma questão inclusive moral é uma questão inclusive moral não tem como a gente fechar o ano sem essa discussão é uma questão ética do educador né estar implicado e engajado na construção da sociedade onde todos têm direito você sabe todos estarão cuidando da qualidade de vida de todos né você sabe quando a Soraya só te cortar um minuto Paulo quando a Soraya falava do Vigodski Defectologia né que esse livro é maravilhoso eu lembrei da professora Karina Pagnes que eu sempre falo pra você né da USP que a gente fez um estudo bem bacana sobre esse livro e aí ela usava o seguinte exemplo que tem dentro do livro uma historinha que vai falar um pouco sobre isso é quando a gente quer dar um exemplo do que é um ambiente deficiente né ela sempre falava assim se você pega uma pessoa surda e põe no meio de um grupo de ouvintes onde está a deficiência a grande maioria das pessoas vai falar tá na pessoa surda ok então agora a gente vai pegar uma pessoa ouvinte vamos pegar a Karina uma pessoa ouvinte e eu vou colocar no meio de uma comunidade surda onde está a deficiência? a deficiência está na Karina que é ouvinte? vocês entendem como o ambiente que é deficiente não é a pessoa então eu queria muito trazer essa reflexão porque quando você falava a professora Karina ficava rebombando na minha cabeça é exatamente isso chegou a hora de nós revermos os nossos conceitos frente a esses defeitos né que a nomenclatura usada por Vygotsky é isso mesmo perfeito eu acho que você foi perfeita nas suas colocações foi foi eu acho que é isso mas o defeito gente ele é um negócio construído ele não é nato o que é nato são questões biológicas que por um momento ou por um motivo ou seja lá pelo que for aconteceram com este sujeito ou por um erro lá no cromossomo que devia estar aqui e está lá enfim ou por um problema social né vamos pensar aí nas mãezinhas que não conseguem ter o seu pré-natal vamos pensar nas mãezinhas que sofrem ali no momento do parto e que esta criança acaba sofrendo também e falta oxigênio e enfim a gente tem situações diversas como essa né vamos pensar em situações historicamente construídas de mãezinhas pretas que recebem menos medicação ou que tem o seu parto atrasado porque a gente entende que mulheres pretas tem mais facilidade para parir ou mães brancas que por acaso desenvolveram e isso pode acontecer com qualquer um um diabetes gestacional e que porque você não teve os cuidados pré-natais necessários o seu bebê vai nascer com uma deficiência que pode ser intelectual por exemplo então é esta construção do defeito que a gente precisa olhar e que está para além né é do defeito biológico em si porque como a Karina brilhantemente colocou agora se o espaço é adequado se o espaço se adequou a este sujeito a deficiência não vai desaparecer mas ela vai funcionar este sujeito vai funcionar a questão biológica não vai aparecer né a questão biológica não vai aparecer ou vai aparecer de uma maneira muito menos influente nos processos de aprendizagem porque ela não deixou de estar ali ela está ali por isso olhar atento do professor por isso olhar atento no planejamento e nas intervenções pedagógicas e para isso o professor não precisa ser especialista em deficiência aliás o professor não deve ser especialista em deficiência ele deve ser especialista em ensinar ele deve ser especialista nos processos de desenvolvimento das crianças dos bebês e das crianças e dos adolescentes também porque tem muita coisa que se precisa discutir em relação aos adolescentes é esta especialidade que o professor tem que ter ele não precisa saber como é que você encaixa a órtese num pé defeituoso ele precisa saber que a órtese traz funcionalidade para aquele pé para que aquele sujeito possa correr por exemplo isso ele precisa saber e é isso nós precisamos entender que seres humanos são diversos e por serem diversos a gente precisa ter esse olhar diverso para ele por isso eu disse lá no começo né inclusão é mais que uma possibilidade ela é uma necessidade mas vamos tirar a palavra inclusão substantivo e substituí-la por incluir verbo ação essa sua frase essa sua frase vamos tirar a palavra incluir e transformar em verbo o substantivo transformar em verbo me lembra Paulo Freire né também esperança do verbo esperançar né é exatamente não é do esperar é esperança do esperançar é lindo é tudo isso é muito lindo e é uma reflexão que nós enquanto educadores precisamos ter somos seres humanos únicos e a infância não seria diferente existem múltiplas infâncias e todas elas têm a sua potência e todas elas precisam ser respeitadas e os nossos fazeres enquanto educadores da infância tem que considerar todas essas questões é isso aí o pessoal aqui no chat está pedindo então para a gente falar de novo então é ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva da Cláudia Werneck tá a gente pode colocar depois a gente coloca na descrição sou junto com a bibliografia também que você usou se você puder a gente depois alimenta na descrição do vídeo para as pessoas que quiserem ter acesso conhecer um pouquinho mais se aprimorar e aí eu vou até dar uma pesquisada porque com relação a poda neural neuronal cada um usa uma nomenclatura existe o pessoal do 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 Maria Maria Cecília Couto Vidigal que traz inclusive uns vídeos bem bacanas que vão discutir sobre isso ó neurociência a gente deixa tudo isso depois na descrição dos vídeos para quem quiser estudar mais tá bom gente e é isso vamos fechar o vídeo de hoje é e a gente fecha então o vídeo de hoje desejando um Natal que todos vocês tomem um banho então de ética para entender que quando vocês chegarem o ano que vem não ficarem com aqueles milindres ai na minha sala colocaram três crianças já não falem mais crianças deficientes ou de inclusão ou especial e pensem que vocês terão suas crianças sua turma para construir muitas e muitas e muitas são crianças todas elas merecendo atenção não é para vocês destacarem se milindrarem fazendo uma competição quem tem mais tem quem tem menos crianças é esse seu discurso né Paula tenho 30 mais 2 oi você tem 32 você não tem 30 mais 2 você tem 32 gente vamos fechar esse cálculo pelo amor de Deus exatamente então que a gente tome realmente um banho de ética e que vistamos ai a camisa da sociedade inclusiva para agir e incluir né Soraya incluir obrigada não é a toa que você é minha chefe mais que mais tem me ensinado e é isso também que eu acho importante como você falou no começo é a primeira chefe mulher negra que eu tenho mulher preta então é um orgulho te ter como meu par avançado eu e a Karina nós conversamos muito sobre isso o quanto é importante e o quanto você nos ensina todos os dias sobre ética sobre estudos sobre empatia sobre carinho e principalmente sobre engajamento pelas causas da educação pública de qualidade obrigada obrigada mesmo obrigada a vocês para além da chefa eu aprendo todo dia para além da chefa querida é isso aí para além da chefa querida como a Paula falou muito bem que ela é nossa chefa eu sempre falo para ela que ela é minha amiga do coração uma pessoa que eu tenho um prazer imenso de às vezes no final de semana atormentar para pedir ajuda para pedir conselho para cada dia que passa aprender mais e trazer ela aqui no canal para a gente é uma honra imensa a gente quis fechar o 2020 tão sofrido com um pouquinho dessa energia da Soraya a nossa chefa zen budista que sempre nos ensina a ser sábia a ser sábia e agir com essa sabedoria então chefa valeu a gente não podia fechar de forma melhor aí a palavra é sua gente eu quero agradecer vocês são umas chatas mas tudo bem eu amo vocês tá eu quero deixar aqui dois livros esse daqui que é do Vigotsky tá chama psicologia e pedagogia ele vai falar dos desenvolvimentos tem um outro também que fala sobre linguagem depois eu passo para vocês as referências e tem esse outro livro que se chama um diálogo esquecido A Voz e a Vez de Adolescentes com Deficiência esse é da Ana Augusta Soares Raio de Oliveira né e ela traz aqui neste livro acho que dá pra ver né é a fala deles porque uma das coisas que acontecem muito desde o bebezinho com deficiência até o adulto com deficiência é que ele não é ouvido porque a gente ouve primeiro o discurso da menosvalia e eu quero deixar muito marcado isso pra que nós nos coloquemos deste lugar de pessoas com preconceitos de pessoas que precisam se desvestir desses preconceitos pra daí sim a gente conseguir construir uma educação de qualidade pra todos perfeito independente da sua especificidade porque especificidade temos todos alguns precisam de cuidados mais pervasivos outros menos sim mas todos precisamos dessa atenção eu acho que é isso e ó gente professor tem que estudar e estudar muito então aproveitem é verdade é isso gente obrigada um feliz natal é a gente tem mais uma like pra desejar feliz 2021 então por hoje é feliz natal entendam que nós estamos num momento muito complicado da pandemia então por favor se protejam não coloquem os familiares em risco levem a sério é um momento sério e a gente pede só mais um pouquinho de paciência gente só mais um pouquinho acho que o pior já foi essa vacina finalmente chegou então vamos acalmar o coração e aguentar pra um momento mais propício não é mesmo Paula? é isso mesmo a gente pede que vocês compartilhem o vídeo lavem as mãos ponham máscara não aglomerem mesmo tendo muita vontade de ver a sua mãe seu pai seus irmãos segura um pouquinho falta pouco tá bom? um grande beijo pra vocês e até a próxima tchau tchau gente tchau tchau